Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal, rapaziada. Fifinha, vamos de Fifinha. Mano, fiquei muito puto com pés no vídeo passado, preciso esfriar a cabeça, vamos de FIFA, cara, vamos de FIFA. E é o seguinte, mano, eu quero tirar o meu primeiro tote. Eu nunca tirei um tote no draft, será que é agora? Será que é em vídeo? Vem comigo então para saber. Não se esqueça de já deixar aquele like monstro, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e se inscrever se ainda não for inscrito. Também, se quiser trocar ideia comigo, me adicione lá nas redes sociais, os links estão todos na descrição. Vamos parar de enrolar e bora para o draft e vamos pagar aqui as 300 FIFA Points e bora lá, rapaziada. Será que vem o meu primeiro tote? Será que eu vou conseguir o meu primeiro tote? Então eu vou aqui de 3, 5, 2 e vamos ver o que é que vai dar nesse esquema aqui, que é muito tempo que eu não jogo. Vamos tirar o nosso capita. Quem vai ser o capita? Olha a cartinha do Felipe Anderson, rapaziada. Nossa, mano, mas a gente tem aqui, olha aí o Luiz Figo, cara. Ponta direita no Figo aqui e a gente vai ter que improvisar o cara aqui, mano. Tem como deixar passar o Figo aqui, né, mano? Puta, eu gostava muito dele quando ele jogava, hein, rapaziada? Você é louco. Mito demais. Atacante aqui, vamos ver. Ai, cara, será? Vem uma cartinha tote aí. Manda um tote aí, manda um tote, manda um tote. Nossa senhora, se liga aí, velho. Só a cartinha especial dos jogadores, cara. A gente tem aqui o Lionel Messi, podia ter vindo aí com a cartinha. Mano, imóvel, meu Deus, Hazard. Mas não tem, vou ter que pegar o ET, né, cara? Tem o Mandzukit também. A gente vai ter que jogar com o ET, Lionel Messi. Vou tirar aqui o meu primeiro volante também, rapaziada, do time principal. Vamos ver quem vai ser o nosso volantão aqui. Ai, molecada. Goleiro do time principal, rapaziada. Quem que vamos vir de goleiro? Vem o goleirão, vem o goleirão, vem o goleirão, vem o goleirão, 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 goleirão. Goleirão, goleirão. E aí? Você tá de sacanagem, e aí? Você tá de brinqueixo e time, né, o E aí? Até agora nada de Totti. Vamos tirar o banco aqui, uma primeira cartinha do banco. Eu vou pular o goleiro ali no banco, porque a gente vai precisar de um goleiro. Ó, o Van Dijk. Ó, moleque! Olha aí, cara. Consegui o meu primeiro Totti. Cartinha especial do Marcelo, cara. Totti do Marcelo, eu não acredito. Ó, olha aí, cara. Vou ter que deixar passar o Piquet e o Van Dijk. Mas, mano, mano, essa cartinha do Marcelo, coisa linda, vem Mito, vem Mito! Cara, vou continuar aqui no banco, que aqui o banco já deu aquela... Ó, 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 ó! Mano do céu, é só cartinha top, filho. Só cartinha top. Mano, eu vou pegar, apesar da gente já ter ali o jogador na direita ali, mano. Quem que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o De Marcos, cara. Por causa da nacionalidade da liga que tá vindo aqui, que a gente tá tentando. Vamos tentar montar um time bem forte aqui, molecada. Vamos voltar aqui pro time principal. Vamos tirar o nosso primeiro zagueiro. Se liga naquele goleiro ali, que bizarro, cara. Cê é louco. Quem que vem aqui? Olha aí o Mito Scrinear. E temos uma cartinha especial do Pepe aqui. Mas eu vou de Scrinear, né, cara? Scrinear Internacional tem história. Tem história aqui no nosso FIFA. Apesar de não dar liga ali com os jogadores, mas vamos ver o que a gente vai fazer ali, beleza? Vamos buscar agora o nosso meia-esquerda, rapaziada. Quem que vai vir aqui na meia-esquerda? É. Pô, o Felipe Anderson tem cartinha especial, né, cara? E aí podia mandar a cartinha especial do Felipe Anderson, né? Mas não veio. Eu vou pegar o Lemar aqui então, rapaziada. Pela liga aqui, ó. Vamos tirar o nosso primeiro reserva aqui. Quem vem? Ninguém. Vamos tentar. Vamos à segunda tentativa aqui do banco de reserva então. Do banco não. Dos reservas. Quem vem? Olha ali. Harry Kane, cara. Sérgio Busquets. Ô, Busquets ali pra nosso volante. Já que a gente já tem ali o ataque ali. A gente tem o Messi. Vamos lá. Vou colocar o Busquets aqui pela Liga Nacionalidade também. Pra dar liga ali no meio campo, beleza? Cara, vou continuar. Vou tirar mais uma aqui. Vou tirar mais uma aqui porque a cartinha do Busquets ali era boa, hein, cara? Vamos ver aqui. Olha ali, rapaziada. Lewandowski. Mano, olha aqui o Piquezito. Pique... Nossa, o Suárez, cara. Olha a carta do Felipe Anderson também na minha esquerda. Meu Deus. Rapaz, eu não sei o que escolher, cara. Cara, eu vou de Pique, molecada. Vou de Pique. Vamos colocar o Pique aqui, ó. Deixa eu ver quem que vem agora aqui de segundo volante. Quem será o nosso segundo volante? Mano do céu. A EA tá caprichando nos volantes. A EA tá caprichando demais nos volantes. E agora a gente não tem... Eu vou pegar aqui pela nacionalidade o Iborra, rapaziada. Vou selecionar aqui mais um do time principal. É um zagueiro. Vamos ver o que a EA vai mandar. Olha o Manolas, filho. Nossa, cara. O Bailey, cara. Mano, o Bailey, velho. Olha essa carta. Mas eu vou ter que pegar o Varane, cara. O Varane vai dar entrosamento com o Pique ali e com o Busquets ali, ó. Vou pegar o Varane, velho. Pela liga, infelizmente, eu vou deixar o Camarones ali do Napoli passar. Vamos descer pro time reserva aqui, rapaziada. Vamos pegar uma carta aleatória aqui. Vamos torcer pra que venha Douglas Costa. Olha, a carta do Felipe Anderson tá martelando ali, hein, mano. Tá martelando. Ai, molecada. A gente tem aqui liga inglesa, liga italiana e francesa. O que nós temos aqui do que nós precisamos da liga espanhola. Ou o espanhol veio o Joaquim e o Vitolo. Cara, eu vou de Vitolo. Vou deixar os caras passarem, mano. Vou pegar mais uma aqui, ó. Vou pegar mais uma. Vamos, 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 vamos. Vamos caprichar, caprichar, caprichar. Bernardo Silva. Temos o Sanches do Manchester. Olha aqui, cara, o Ribery. Mano do céu. Mano do céu. Se liga nessa cartinha. Nossa, mano. Segundo tote do vídeo, velho. Segundo tote do vídeo. Não tem nem o que falar. Vem, Neymar. Vem, Neymar. Vem, Neymar. Vamos arrumar um lugar no Neymar pra esse time aqui. Agora ferrou, rapaziada. Mudou tudo a situação aqui. Vamos ver o goleiro. Vamos ver quem que vai vir de goleiro. É que eu vou precisar de um goleiro bom, porque o goleiro que tá ali, pelo amor de Deus, né? Aff, véio do céu. E aí, você tá querendo me ferrar, né, cara? A EA tá querendo me ferrar, mano. Eu vou pegar o Casilhas ali, molecada, pra dar entrosamento. Então, vamos pegar aqui agora o nosso meia. Quem que vai ser o nosso meia? Vamos pegar aqui o nosso meia. Quem será que vem? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. De Bruyne. Mano do céu. A gente tem o De Bruyne, o Ozil, o Isco. Ó, o Isco vai dar entrosamento legal ali. A carta é boa, cara. Paiê e o Rames Rodrigues. Eu vou de Isco, cara. Nossa, mano, eu queria muito pegar o De Bruyne, mas não vai dar liga. Eu vou pegar o Isco aqui, pra gente tentar o máximo de entrosamento possível nos times aí, beleza? Vamos pegar, vamos fechar nossa zaga. Fechar o zagueiro aqui. Quem vem aqui como o nosso zagueiro do céu. Meu Deus, EA do céu. Cê é louca, EA. Vamos terminar aqui os nossos reservas então, rapaziada. Olha aí, agora vai vir carta boa. Vai vir carta boa. Olha o Kimmich. Temos o William, o Javi Martínez, pra volante e o Godin aqui, pra zagueiro. E eu vou pegar o Godin, rapaziada, já que o nosso último zagueiro ali é uma cartinha excelente. Vou fechar agora a nossa reserva rapidaça aqui. Vamos ver se vai vir carta boa. Olha ali, carta especial do Carvajal. Temos o Benzema, o Sanches saindo novamente de Maria. Olha aí, o mito na Engolã, pra jogar no meio ali. Vamos ver aqui, a gente não tem lateral e eu vou precisar de volante. Vou pegar o na Engolã aqui, rapaziada. Apesar de não dar entrosamento, nenhum outro ali dá, a não ser o Benzema, cara. Mas eu vou pegar o na Engolã, vou pegar o na Engolã. Segundo atacante. Vamos esperar que venha coisa boa aqui. Quem vem, olha ali o Timo Werner do Red Bull. Mas eu vou pegar o Timo Werner aqui pelo Over, que é a melhor cartinha, já que não temos carta pra entrosamento. Já vou pegar aqui também. Vamos finalizar então o time. Vamos finalizar aqui com o nosso banco de reservas. Mas eu vou pegar aqui o Danilo, cara, porque é brasileiro. Somente por isso. E vamos finalizar aqui o draft com a nossa última cartinha. O draft dos dois Tots aí, Neymar e Marcelo. Vamos ver quem vem aqui pra jogar no time dos Tots aqui. Pelo amor de Deus. Só de raiva eu vou pegar o menor over aqui. Só pra sacanagem. Rapaziada, eu vou acertar o time e já volto. Então, rapaziada, o time ficou assim. Se liga aí, 88 de entrosamento e 89 de classificação. Lembrando que agora a gente vai tirar o técnico e podemos ganhar mais um entrosamentozinho aí. Espero que venha um técnico que dê entrosamento no time. Se liga aí, o José Mota dá mais dois de entrosamento pro time. Então, vamos ver o resumo do draft, que eu acho que foi um draft maravilhoso. Se liga aí, molecada, 179 de classificação, mano. 90 de entrosamento e 89 de classificação do time. Mano, os destaques foram aí o Busquets, o Neymar e o Marcelo. Temos aí oito jogadores da Liga. Opa! Oito jogadores da Espanha, doze jogadores da La Liga e quatro jogadores brazucas. Mano, que draft top com dois Tots. Você imagina se a gente tira mais um Tots ali no meio, que louco que ia ficar, mano do céu. Bora agora achar um adversário e testar esse timaço. Rapaziada, se liga aí, ó, Hazard, Lukaku, o cara também tirou o Figo. Não consegui ver o resto, porque já carregou no PC, o negócio é violento. Carrega rápido pra caramba, ele já quer cortar, vamos cortar então. Início do primeiro tempo, 0x0, a bola é nossa. Ah, não acredito, mano, meu jogador tava na frente e não tirou a bola, velho. Puta merda, gol do Sérgio Busquets. Olha, a mesma cartinha que nós tiramos. Puta, que sacanagem, rapaziada, tomar um gol do Busquets ali. Ah, o cara cortou, não deu nem pra ver o gol. 1x0 pra ele aí. Ih, rapaziada, vou tomar o segundo. Não vou não, tá impedido. Dizia que ia tomar mais um, cê louco. O cara joga pra caramba, velho, joga pra caramba. Olha o Neymar, vai o Neymar. Olha o Marcelo passando, a bola é pra ele. Marcelo trouxe pro meio, cruzamento na área. Tira de lá a zaga. Olha a bola, sobrou. Busquets, risco, voltou. Sérgio Busquets bateu, colocadinha. O Black cai pra fazer a defesa. A bola vai na mão do goleiro. Olha a bola com o Figo, rapaziada. Tem espaço. Bola em profundidade pro Messi. Vai o Messi, na velocidade. Trouxe, saiu da marcação. Ele tirou, sobrou o Neymar. Nossa, bateu em cima do zagueiro, cara. Por pouco que essa bola não vai no gol, mano. Por pouco, rapaziada. Bola com o Messi. Caiu, mantou a bola. O Black cai pra fazer a defesa. Putz, saiu fraquinho. Olha a bola com o Hazard na lateral. Chega alguém. Chega, tira, tira, tira. Isso, 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 isso. Ah, tava impedido. Olha a bola do Isco com o Figo. Messi voltou bonito com o Figo. Figo vem trazendo. Olha o cruzamento. Quem é que chega no meio? E o Tira de Lazaga? Final de primeiro tempo, rapaziada. A gente vem perdendo aqui por 1x0. Se liga aí. Foram quatro finalizações do adversário contra três. Nossa, nós acertamos dois. Ele acertou uma só e foi pro gol, cara. Agora é o seguinte, rapaziada. O Isco tá cansado. Vai sair. Quem vai entrar ali é o Naim Gomito, beleza? Figo vai ficar. Messi, Neymar, o restante do time. Vai permanecer o mesmo. Vamos colocar o Naim Golan. Ver se a gente consegue aí. Relembrar os templos de glória internacionali com o Naim Golan ali. Bola vem com o Figo. Figo abre a bola aqui. Busquets. Olha aqui. O Naim Golan. Bolão pro Neymar. A bola bateu. Voltou. Nossa, a bola voltou e eu não tava preparado, velho. Temos aqui o Marcelo. Segura essa bola, Marcelo. Isso. Atrasou bonito. A bola passou reto. Sérgio Busquets. Subiu. Naim Golan. Tentou a jogada aqui. Não consegui. A jogada com o Naim Golan. A bola ainda sobra aqui. Vem aí, Marcelo. Olha lá. Quem é que sobe? Quase, cara. Essa bola passa, mano. Olha o Marcelo. Mandou o bolão. Neymar. Fez a jogada. Trouxe aqui. Olha a mão do céu. Isso. Tomás. Tem espaço. Nossa, que bosta de chute foi esse, meu irmão do céu. Naim Golan. Messi. Bola pro Neymar. Em profundidade pro Marcelo. Nas costas, na zaga. Opa. Tô louco. Tô louco, juizão. Tô louco, mano. Olha o Naim Golan. Belíssima bola do Naim Golan pro Messi. Messi vem pra dentro da área. Vai bater pro gol. A gente tava meio sem espaço ali. Tinha que bater pro gol, né, mano? Fazer uma pressãozinha aqui no adversário, né, mano? Vamos subir o Messi. Olha a bola. Naim Golan. Escapou. Bonito. Tem o Marcelo subindo. A bola é pra ele. Em profundidade. Vai, Marcelo. Cruzamento na área. Quem é que chega? Nossa, a bola passou por todo mundo. Era um excelente ataque, velho. Agora, agora. 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 Isso. Isso. Vai, vai, vai. Volta pro Messi. Ah, cara. Não acredito, mano. A gente tá jogando bem pra caramba, mano. Olha a bola. Varane. Marcelo tá jogando muito, cara. Olha isso. A bola do Marcelo. Vai, vai, vai. Passa. Ah, mano. O Messi não passou. A bola com o Messi. Isso. Vai, Marcelo. Capricha agora, meu irmão. A bola pega no Varane e sai, velho. Eu não vou tirar o Figo nem a pau, cara. O Figo tá jogando bem pra caramba, mano. Vou mandar essa bola na área. Cruzamento perigoso. Vai, Marcelo. Capricha, meu irmão. Isso. O Piquet. Vai lá, moleque. Boa, Piquet. Golaço. Esquentei no Marcelo. O Piquet sobe no terceiro andar e manda a bola para o fundo da rede. Eu apertei start aqui. Tô pensando que é pés, graças a Deus, não é? Meu Deus do céu. Que golaço do Piquet, velho. Que golaço, mano. A gente consegue empatar a partida aqui no nosso foot draft dos totes. E, rapaz, e, rapaz, e, rapaz. Será? Será? Olha o México. Nossa, o Figo quase faz o dele. Bateu cruzado bonito. Olha a bola. Tô na Engolã. Abriu o Busquets. Ai, Busquets errou o passe. Mano do céu. Não pode errar o passe ali, não, Busquets. Puts. Boa, boa, Varane. Boa, boa. Tira daí, Piquet. Andou. Bolão. Bolão. Olha o Marcelo subindo. Vamos, vamos, vamos. Olha lá. Isso. Bolão para o Figo. O Figo vai chegar. Vai. Tá bem cansado o Figo, mano. Vou ter que tirar o Figo, velho. Olha o Figo. Conseguiu recuperar a bola. Bola com o Messi. Vem o ET. Olha o cruzamento do Messi na área. Vai, vai, vai. Vai, Figo. O que que o juiz fez? Cara, o juiz deu falta, mano. Eu não tinha feito nada, velho. No lance era... Puts. Vamos tirar o Figo aqui, rapaziada. Quem que eu vou colocar? Vou colocar o DeMarcus, mano. Velho. Vou colocar o DeMarcus ali na lateral, mano. Vou deixar o Figo pela qualidade do passe, mano. Tá cansado. Vou tentar mais bolas enfiadas com o Figo ali. Não vou alterar ninguém, não. Olha o Thomas. Neymar. Olha aí. Bola de novo aqui. Com o Marcelo. Cruzamento na área. Tira de lá. A bola sobrou. Na engolã. Sérgio Busques. Bateu de primeira. Bateu na segunda. Bola bate na trave. Meu Deus do céu. Ih, rapaziada. Errei o passe. Agora complicou a minha vida. Meu Deus. Pega, pega, pega. Isso, Piquet. Monstro. Monstro demais o Piquet. Olha a bola enfiada para o Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Isso. Saiu da marcação. Boa, Neymar. A jogada individual do Neymar. Olha a bola. No Nengolã. Na trave de novo, cara. Não é possível. Não é possível que essa bola explode na trave de novo, cara. E não entra, mano. Era a última jogada. Belíssima jogada individual do Neymar, cara. Olha como o nosso time se superou, cara. Fomos com 11 finalizações, velho. 11 contra 5, cara. Olha a bola do Neymar. O Marcelo trouxe para o meio. Tem espaço. O Marcelo bateu bonito de três dedos, cara. Nossa, que bola bonita que ele bateu ali, velho. Olha o escanteio, rapaziada. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Boa, Piquet. Boa, Piquet. Sai, sai, sai. Isso. Olha o Messi. Ah, juiz. Que isso, juiz. Ah, juizão. Olha onde ele arrumou essa bola, velho. Agora tem o Eriksen ali para bater. Olha a bola. Boa, Casilhas. Defesaça do Casilhas. Olha o Naingolã roubando a bola. Olha o louco, juiz. Saiu barato o amarelinho, hein, juiz? Saiu barato o amarelinho, hein? Esse carrinho por trás aí. Criminoso, velho. Naingolã. Ajeitando aqui com o Sérgio Busquets. Tem aqui. É o Messi. Se liga aí. Olha lá. O Marcelo. Vai, Marcelo. Do céu. Nossa, que roubada do Varane. Que roubada do Varane. Olha aí. Bola com o Neymar. Vai, Neymar. Isso. Nossa, o Neymar passou no meio de dois, cara. Quase que a gente consegue essa belíssima jogada com o Neymar. Marcelo. Trouxe. Tem aqui o Messi com o Neymar. Tem o Neymar. Trouxe para o meio. Belíssima bola do Neymar. Vai sobrar com o Messi. Meu Deus. Meu Deus. Essa bola não entra. Como, cara? Como que essas bolas só dão na trave? Você é louco, rapaz. Olha a bola com o Marcelo novamente. Neymar. Olha o Neymar. Neymar viu a subida do De Marcos. Está livre. Pega essa bola, meu irmão. Pega essa bola. Isso. Boa. Trouxe para o meio. Quem é que está ali? É o Neymar. Nominou. Bateu bonito. A bola passa milimetricamente perto do gol e não entra. Final de jogo, rapaziada. Vai para os pênaltis, mano. Vai para os pênaltis, mano. Agora tem que desativar a mira. Naingolã. Vai, Naingolã. Partiu. Cobrança do Naingolã. Bateu mal para caramba. A bola vai para fora, rapaziada. Agora é Griezmann contra Casilhas. Vai, 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 vai. Nossa senhora, o Griezmann mete a bola na trave, rapaziada. Que jogo é esse, mano? De Marcos. Vai para a cobrança. De Marcos. Partiu. Bateu. Enfiou o pé. Está lá. Olha aí. Hazard no meio, cara. Podia ter ficado quietinho, né? Podia ter ficado quietinho. Neymar Júnior. Vai, Neymar. Neymar toma um pouquinho mais de distância. Vai vir bola do Neymar. Neymar, partiu. Neymar para a cobrança. Bateu. Está lá. Está lá. Figo. Olha o Figo. Cobrança para fora, moleque. Será, rapaziada? Será, rapaziada? Olha a canhotinha do Messi. Partiu o Messi. Colocadinha bonita no canto. Agora se a gente pegar, a gente ganha. Se a gente pegar, a gente ganha. No meio, cara. Nossa, mas é muito covarde, hein? É muito covarde. Olha o... Mano do céu. E agora, hein? Marcelo. Vai, Marcelo. Você jogou bem o jogo inteiro. Marcelo partiu. Bateu. O canhão está lá. Moleque. Está lá. No jogo dos toques, a gente consegue a vitória. Mano do céu. O jogo muito apertado. O jogo muito pressionado pelo nosso time aqui. Se liga aí, nós mandamos muitas bolas a gol. Conseguimos uma vitória a mais do que merecida, rapaziada. Merecidíssima. Olha aí que Gerardo Piquet foi o jogador da partida. Mas, na minha opinião, foi o Marcelo, hein, cara? Não foi o Piquet, não. Foi o Marcelo. O Piquet jogou bem pra caramba. Mas o Marcelo detonou ao Sorocinho. Se liga aí, molecada. Piquet, então, o jogador da partida com a nota 8,7. 16 finalizações do nosso time contra 7 dos caras. Mandamos 3 boladas na trave. Cara, se venceu, vencemos aí. Conseguimos uma vitória a mais do que merecida, rapaziada. Rapaziada, infelizmente, eu vou ter que terminar o draft por aqui. Porque não estamos encontrando mais adversários. Então, é o seguinte. Acabou o meu tempo aqui. Eu preciso parar a gravação por aqui. Porque não dá mais tempo de eu gravar. Eu tenho outros compromissos. E não vou conseguir continuar com o vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Mas me adicione nas redes sociais. Que eu vou jogar essas outras partidas. E caso eu vença, eu vou postar para vocês lá nas redes sociais, no Instagram. Beleza? Então, me adiciona lá. O link está na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse draft dos Tots. Eu adorei. Se você gostou, deixa aí aquele like monstro. Se inscreva no canal se estiver chegando agora. Compartilhe aí para dar aquela força para a gente continuar crescendo. E não se esqueça de me adicionar nas redes sociais. Porque o resultado final desse draft vai estar lá. Beleza? Grande abraço. Tchau. Tchau.